Evaldo Brás, Embrapa Florestas. Vou fazer uma, talvez para a Gracialda e para o Ruschel e para o Rodrigo, fazer uma menção. Gracialda, sobre essa questão importante da distribuição geográfica das espécies, a gente sabe, acho que há 45 anos que eu faço inventário na Amazônia, a gente enviou já toneladas de informação para os herbários, e depois vai lá e diz assim, no Acre só a primeira entrada em herbário foi em 1936. Então a gente sabe dessa limitação. Qual seria uma estratégia para que se pudesse mapear urgentemente essas distribuições das espécies? Um tipo de um pool, com participação das universidades, instituições de pesquisa, do IMPA, das Embrapas que tem, produtores, qual seria uma estratégia, a parte genética, onde se utilizasse a identificação botânica, e depois se fosse se ver, a Embrapa Florestas está pensando em utilizar avaliações genéticas em pontos da Amazônia para resolver essa questão. Qual seria uma estratégia? Para o Ruschel, do Acapu, tu me falou, mas eu gostaria que tu mencionasse de novo, qual as classes diamétricas reprodutivas menores que tu identificou para o Acapu. Eu penso que isso é uma informação importante. E a Márcia não está aí, mas a Graciel está aí. Eu acho que é interessante para várias espécies se saber em que classes diamétricas menores começam a parte reprodutiva dessas espécies. Gostei muito da palestra do colega ali, esqueci o nome dele. Mas eu vou fazer uma menção ao trabalho do Rodrigo, que eu achei excelente. Eu penso que talvez deveria pautar principalmente essa discussão aqui do Acapu, Roberto. Eu penso que deve ter mais discussão sobre a parte do manejo, com o enfoque que ele deu, que eu achei excelente. Então, acho que a gente está à disposição para fazer algum comentário, se houver espaço ao final de tudo, horário. Como a gente vê o enfoque das variáveis necessárias para o manejo, que se encaixam dentro dessas aí, com mais algum pouco de preocupação ou interpretação. Mas acho que tem que caminhar para isso a reunião. Era isso. Eu vou passar... Então, vamos lá, depois você... Aqui tem também uma pergunta, viu? Marcelino Guedes, pesquisador da Embrapa Mapá. Eu queria fazer uma pergunta, particularmente para o Rodrigo, mas também estendendo para toda a mesa. Eu vi agora nos dados que você mostrou, Rodrigo, do lado do Pará, na divisa lá do Jarim, que a gente forneceu os dados em Monte Dourado. Isso tem a ver com aqueles saltos também das curvas. Foi uma coisa que a gente observou em campo, uma alta mortalidade de acapuz em pé, naquela faixa justamente dos 30 centímetros. logo depois do Forte Eoninho, que teve em 2015, 2016, uma medição que ele fez em 2017. E aí eu queria que eu ouvi um pouco de vocês, essa questão dessa crise climática que a gente está vivendo e já está afetando a nossa biodiversidade, e a gente já faz bastante tempo. E eu acredito que no caso da capuz, foi efeito desse aumento elevado de temperatura que teve nesse Forte Eoninho, que a gente está agora vivendo talvez o mais forte ainda. em Macapá passou mais de 100 dias sem uma gota de chuva em 2015, 2016, no verão. E até as castanheiras maiores secaram as copas, foi realmente um negócio que já está acontecendo, é uma crise muito pesada. Então, se alguém teria alguma informação sobre se o acapu é uma espécie mais susceptível ou não do que outras, essa questão da aumenta de temperatura, da crise climática, não só a questão da própria mortalidade, mas de repente essa questão da biologia floral, a gente sabe que o aumento de temperatura afeta muito também as abelhas, a imortalidade também das próprias abelhas. Acho que isso tem que trazer, para qualquer discussão hoje que a gente fale, essa questão da crise climática, já está afetando realmente uma crise estabelecida, não é mais um processo de mudança. Nós estou vendo as pessoas lá na coop, infelizmente, eu acho que muito mais políticos do que técnicos, tentando trazer recursos para a gente trabalhar e minimizar esses problemas, mas é uma questão realmente gravíssima, que eu vi em campo, no caso do acapu, vi agora representado nos teus dados, e queria colocar isso para a mesa, e também aproveitar, quer dizer, me deu vontade de pegar uma motosserra e sair aproveitando aquelas árvores, 30 centímetros de diâmetro, já um monte de estacão, de esteio, mortas em pé, e por que não aproveitar as árvores menores, que naturalmente vão morrer, a gente pega a curva da distribuição do jota invertido, mostra isso claramente para a gente, qualquer distribuição, a árvore naturalmente mais jovem, ela vai morrer na floresta, por que não tirar a árvore mais fina, talvez até abaixo de 40, com 30? Vou passar só mais uma pergunta, o microfone está. Marco Lentino e Maflora, eu tinha uma pergunta muito na linha do que o doutor Evaldo trouxe, quer dizer, não só para o acapu, mas quando a gente fala de coleta de material botânico, dos herbários e tal, tem esses grandes vazios, e eu fico me perguntando, quer dizer, a gente tem vários instrumentos hoje que deveriam estar aumentando muito essa amostra de coleta de material botânico, primeiro, a própria resolução 406, ela prega que tem que adotar procedimentos técnicos, científicos, para fazer a identificação de espécies no manejo, quer dizer, é uma questão de não estar aplicando isso, ou não, não sei, a gente tem uma rede aí de concessões que se sendeu bastante, Pará, oeste do Pará, enfim, temos algumas regiões muito cobertas, então, fica essa curiosidade, é uma questão desses empreendimentos que a gente sabe que são de referência, também não estarem fazendo essas coletas, a gente tem até o progresso agora do IFN, então, não existe material dessas coletas, então, estava muito curioso, parece que tem muita coisa, por um lado, institucionalmente, apoiando esses esforços de aumentar essa rede de coletro e material botânico, mas na prática, não parece que isso está acontecendo, eu queria, tinha essa curiosidade do que falta de fato, sendo que a institucionalidade disso está muito clara, mas, aparentemente, isso não está acontecendo. Obrigado. Deixa eu aproveitar mais um aqui, a gente responde a esse bloco aí de quatro. E até eu peço desculpas, porque em relação ao tempo, nós temos que limitar essa discussão, e provavelmente nessas perguntas, porque temos o coffee break já há mais de 20 minutos servido, mas eu queria fazer uma pergunta, chamou muita atenção, Gracialda, quando você comenta daquela questão do um ponto no sistema com as 600 mil árvores, que, enfim, eu acho que esse aspecto merece um aprofundamento, e a pergunta seria se a comunidade florestal que trabalha com isso, se vocês já têm alguma interação com o Ministério do Meio Ambiente, para questionar, eu queria até entender como é feita essa avaliação, no sentido de, uma coisa são os pontos de observação que vão para os herbários, mas a outra é essa questão da densidade da espécie, se isso, você poderia explicar um pouco melhor como isso é levado em conta numa avaliação, por exemplo, de risco, porque, claro, faz toda a diferença do mundo se você, num município, você tem uma densidade de uma árvore a cada mil hectares, ou se você tem uma densidade de 50, 100, 200 árvores, enfim, nessa mesma área, então era essa a curiosidade, se você puder explicar um pouco mais. Obrigado, Roberto. Fiquem à vontade, quem gostaria de começar respondendo, podem... É só... Oi. Só um instantinho, Osmar, deixa eu colocar o microfone para você, porque está gravando ali, se você puder se identificar. Ok, Irmã Aguiar, pesquisador aposentado da Embrapa. Eu gostaria de saber, pela experiência de vocês, se o Acapô rebrota, se ele cortado, ele rebrota. Eu digo isso porque eu tinha uma ideia, acho que o Ademir sabe disso, é que quando a gente faz a exploração florestal, a gente perde aquele genótipo, a gente perde. Se ela rebrotar, a gente poderia conduzir a rebrota, nós teríamos uma árvore futura com o mesmo material genético. Então, eu não vi esse comentário aqui, eu gostaria de saber, porque poderia ser uma técnica de manejo, eu derrubo, conduzo a rebrota e no futuro eu tenho aquela mesma árvore. Obrigado. Fique à vontade. Quem quiser começar, por favor. Eu vou tentar responder algumas perguntas. Doutor Evaldo, Marco, sobre a questão botânica. A gente tem um problema muito grande de coleta, coleta dá trabalho, coleta, prensar, e excursões botânicas voltadas para a coleta, a Josi já está me apontando dali, são caras, muito caras. Então, e aí a gente tem, os herbários, eles têm alguns critérios, herbários oficiais, indexados, eles não gostam de receber material não fértil, porque o material não fértil contamina, a coleção, então é muito material não fértil dentro de uma coleção. E isso vai meio que contra um procedimento de inventário. Imagina você coletar 612 mil árvores e depositar no herbário, a Josi vai morrer, se chegar uns caminhões cheios de galho com folha para guardar no herbário. No entanto, a gente teve uma discussão agora em Brasília recentemente com o pessoal do Senargem exatamente sobre isso. O Senargem começou uma coleção de folhas que ocupam muito menos espaço no herbário e traz o registro das plantas. Então hoje ele já tem registro de 15 mil espécies só com folhas em coleções menores. Só que para a botânica a gente ainda tem além da folha trazer a informação, tem outras informações que precisam ser trazidas. Na UFRA hoje nós somos o Fiel Depositário do Inventário Florestal Nacional. A gente está liberando as 50 mil amostras de plantas já, com bastante trabalho para os alunos trabalharem. E a gente está hoje organizando exatamente isso. Então, dentro do herbário tem uma outra limitação, a falta de taxonomistas para providenciar a identificação no tempo que os planos de manejo precisam. para a questão do licenciamento ambiental, para validar a ocorrência de uma espécie no lugar, para dizer que o que ocorre ali é vocapô americano e não capsiandra, laurifolia, etc., é preciso ter um padrão, um protocolo de coleta. De 612 mil árvores, quantas eu devo coletar para garantir que eu estou coletando vocapô e não capsiandra ou clatrotrópis e outra coisa, simulamente. Então, é preciso estabelecer esse protocolo. Esse protocolo, a gente está lá com os alunos de mestrado, estou vendo o Elvis ali, que a gente está trabalhando na elaboração desses protocolos. O que eu devo coletar para um trabalho de manejo florestal, por exemplo? Quantas árvores eu preciso coletar? Agora, as empresas madeireiras, elas inventariam 40, 50 mil árvores em um mês. Olha o tanto de informação que poderia trazer para os herbários se a gente estivesse aliado aos herbários para validar a identificação dessas espécies. A gente teria um aprofundamento muito grande no registro de ocorrência das espécies. Então, é mais um ponto, Roberto, para a gente trazer para cá, para dizer que, às vezes, num universo de 612 mil, tu coleta uma árvore, isso não representa a distribuição daquela espécie naquele lugar. Eu acho que a gente precisa ter as empresas, as comunidades que estão trabalhando ali, que lidam com isso, como parceiros potenciais para fazer registro. Não que a gente vá coletar das 612 mil, mas se a gente coleta de 10, a gente já amplia o nosso horizonte de coleta. Teve outra pergunta para mim? Pergunta mais fácil lá do Osmar, primeiro, se rebrota ou não rebrota. Eu só posso dar a minha experiência que não é efetiva de observação do número de árvores que rebrotam. A gente foi fazer uma expedição de coleta de material não fértil, porque não tinha material fértil agora, na região de Igarapé-Mirim, Baião, Mocajuba, Cametá, toda a Transcametá lá na que a gente andou. A região da Pimenta, Igarapé-Mirim até Baião, a gente teve muita dificuldade de encontrar a capuzeiro no ascapueiro do agricultor. A gente encontrava rebroto de acapu, que foi cortado. Então, acredito que rebroto, mas não sei a efetividade do rebroto. Eu acredito que plantas mais jovens têm mais facilidade de rebrotar do que um acapu de 80 centímetros de diâmetro que foi derrubado. Acho que está na senescência, está doente. Mas a gente encontrou rebroto de 30 de diâmetro já. Viu o toco onde estava com rebroto. Então, ela rebrota assim. Acho que é positivo isso sim. Então, em relação a diâmetro onde as árvores produzem sementes. São reprodutivas. Acho que indícios de literatura foram apresentados. Estava falando de 24. O dado que eu levantei da Ciquel com vestígios reprodutivos, eu encontrei matrizes, acho que duas ou três só, é de 23, quase 24 também. Então, acho que até esse número é bastante interessante. Está acima de 20 que elas reproduzem, mas isso em floresta nativa. Agora, não sei como é em plantação, em céu aberto, pode ser antes, sei lá, mas a informação que eu tenho é essa. Essa informação é bem interessante quando você pensa no manejo que ele viu aonde iria manejar a população, a partir de 40, 50. quer dizer, se ela começa a reproduzir a partir de 24, 25, de repente ela produz pouca semente, mas antes dos 40, ela está num auge de produção de sementes, ela está bem produtiva, então, você teria matrizes que garantiriam a manutenção e mesmo assim no estoque que você explora, você não explora 100%, acima de 40 também. Então, acho que essa já é uma garantia boa no manejo. Então, a outra questão que eu coloco um pouco, por que que a Capu se fala em manejo, mas não existe conhecimento de manejo, porque ela é uma espécie que realmente, raramente, ela chega acima de 50, ela tomba muito quando ela fica grande. Então, acho que ela nunca foi despertada para ser o caro chefe do manejo, o próprio Capu. Então, a estaca sempre é predominante o uso, mas se ela tivesse uma legislação própria, para a exploração conforme a aptidão do uso dela, que de repente a partir dos 30, que o agricultor gosta, 30 até 40, de repente a gente teria muito mais conhecimento da história de manejo dela. Então, acho que o fato de ela não entrar com abundância no manejo, pode ser uma das limitações que que ela sempre foi meio marginalizada no manejo, raramente tem projetos de manejo que coloca capu, faz inventário, mas sempre tem as madeiras mais nobres que produzem mais, dá rendimento maior para a empresa, então ela fica para trás. Eu queria ouvir justamente a Eniel e o Rodrigo a consideração de vocês, se vocês quiserem fazer, mas eu peço que seja bem sucinto e a gente aproveita para fazer as conversas agora no café também na parada que a gente vai ter. Acho que chega. Bom, então, primeiro respondendo ao Marcelino sobre a questão dos saltos que a gente observou na distribuição diamétrica. Eu acredito que essa questão do clima influenciou é muito comum nas áreas de floresta naturais ocorrerem eventos com vento, tipo ciclones e tal. Às vezes a gente chega em áreas que estão todas quebradas como se tivesse passado um trator lá. Então, acho que uma população agregada como é a espécie com uma densidade alta, qualquer evento desse vai quebrar as árvores maiores que estão mais expostas, mais próximas do docel. Então, esses saltos normalmente ocorrem nos diâmetros acima de 40, 50, 70, 80. Esse é um fator. Outro fator que a gente levantou é que a própria queda de galhada ou morte de outras árvores maiores também vão afetar essas populações. Mas são coisas que por enquanto não foram provadas ainda. bom, na questão do que o Ademir estava respondendo sobre o diâmetro, a gente sugeriu o diâmetro a partir de 40 porque tradicionalmente a espécie é utilizada e eu acho que o Amiraldo está aí, né? O Amiraldo até falou isso ontem e quando eu fiz a pesquisa eu resgatei até informações que eu tinha tido bem antes das minhas idas desde 1995 lá para a região de Portel então eu via que o pessoal fazia esteio lavrava conversava muito com o pessoal lá das comunidades e eram diâmetros assim a partir de 35 centímetros porque dá certinho o tamanho do esteio de 15 por 15 depois de lavrado 20 por 20 e aí a utilização basicamente é a partir daí então a gente foi mais conservador pensou de repente a gente propõe algo a partir de 40 porque já tem aqui com 25 centímetros já está produzindo semente acima disso o número de indivíduos como o Ademir falou é baixo indivíduos com 70 80 é muito difícil o maior diâmetro que nós vimos foi acho que 125 mas uma árvore só no Anapu o resto está a maioria entre 100 ou abaixo de 100 110 no máximo mas geralmente abaixo de 100 então não são árvores muito grandes e aí também não tem mais aproveitamento a densidade é menor nesses diâmetros então pensando nesse aproveitamento tanto para indústria quanto para pequenos produtores a ideia é que se fosse manejar mais ou menos em torno de 40 até 80 centímetros de diâmetro quanto a questão de rebrota o Ademir está correto assim pelo que eu já vi também em campo as árvores maiores não rebrotam nunca vi rebroto de Acapu em área de floresta natural principalmente árvores maiores em árvores menores varetas árvores já meio estabelecidas ocorrem sem rebroto mas assim também em pequena quantidade mas árvores com diâmetro acima de 30 40 eu nunca observei nunca vi agora uma coisa que é importante a gente pensar pessoal e que foi colocado pelo Iniel essa questão das sementes que a gente não tocou aqui não tem como a gente armazenar semente de Acapu então se a gente pensar em manejar ou conservar a espécie mesmo sem manejo mesmo que ela venha a passar para um outro grau de criticidade a gente tem que pensar em viabilizar essas populações como a gente vai fazer isso porque a gente está vendo esses dias que até agora a gente não conseguiu viabilizar essa proteção para a espécie e aí toda vez que eu vou lá que derruba 60 mil árvores por ano para produzir estaca e aí eu estou tirando 60 mil árvores que poderiam estar produzindo semente essa espécie está fadada realmente a ser extinta porque não fica a semente de um ano para o outro ou a semente germina naquele inverno ali ou vai ter que esperar a próxima safra daqui a dois anos porque não é todo ano que a espécie frutifica então talvez realmente manejar a espécie talvez seja um caminho a seguir Obrigado Rodrigo Encerrando a nossa sessão só fazer um comentário acho que a gente passou quatro anos um comentário geral dessa discussão de como algumas pessoas falaram como a gente pode induzir a pesquisa a academia ela pode induzir a discussão no máximo nisso que ela está fazendo é uma articulação para trazer tudo que a gente é possível de trazer sobre os conhecimentos que a gente tem agora mas essa limitação de conhecimento ela só a gente não consegue passar isso quando os gestores do estado eles realmente promoverem e orientarem a forma que a gente vai ter que fazer essas articulações então a gente chegou num momento que eu acho assim os quatro anos que passaram a gente foi muito enfraquecido em questões de pesquisa questões de manejo ou discussões relacionadas à conservação eu acho que nesse momento o passo à frente como que a gente pode sair dessa inércia ela só pode sair realmente se os órgãos de estado sejam estaduais sejam federais eles forem o indutores dessa articulação propondo ações que a pesquisa é capaz de responder que a sociedade civil é capaz de se organizar e responder acho que esse é o momento da gente tentar fazer isso a gente olhar para frente e falar assim temos questões temos questões temos soluções temos então peço aos agentes de estado que nos ajudem a induzir essa pesquisa induzir a criação de soluções acho que essa a grande talvez mensagem visto das perguntas que vocês trouxeram obrigado gente